Por que não vem aqui, a gente só? Você tem plano de salto, né? Salvadinho! Bora na sopa! Nada! Meio borrachudo! O norte nunca esquece! Viu a luz? Que diabo! Não me chama de morcinho! Peguei! Peguei o coelho pelas oriças! Eu já usava uma vida de gente, mas nem sabia falar! Tás bravo agora! Tá chegando! O norte nunca esquece. Acabou!